Estamos começando mais um episódio da série 15x15, histórias de mulheres inspiradoras do Paraná. Eu quero convidar você a aproveitar e se inscrever na comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras para você receber todas as novidades que a gente coloca lá toda semana. Incluindo essa série 15x15, que são histórias de mulheres que tem aí uma caminhada de sucesso e eu tenho certeza que você vai conseguir se inspirar nelas. E a minha convidada nesse episódio é a Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar aqui hoje. Que bom. E a gente também fica muito feliz. Obrigada. Kelly, conta um pouquinho pra gente como tudo começou no seu negócio. Eu nem vou introduzir aqui, eu vou deixar pra você contar. E aonde está hoje a Kelly e o seu negócio também. Então vamos lá. Eu sou a Kelly Cristina Scherer, eu moro em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Eu tenho 36 anos e há 9 anos então eu decidi que seria empreendedora. Eu sou formada em jornalismo. Até eu comentei que é bem mais difícil ser entrevistada do que entrevistar. E eu sempre trabalhava em vários meios, né? Desde revista, jornal, rádio, enfim. E eu decidi então ser empreendedora. E hoje, então, eu tenho há 9 anos, na verdade, uma revista chamada Revista Paz. Ela é uma revista com conteúdo cristão, que circula em Marechal Cândido Rondon e em municípios vizinhos. Cinco municípios menores, né? Da nossa região oeste do Paraná. O objetivo dela é sempre levar conteúdo de fé, esperança, só coisas boas, né? Que também era uma questão que me incomodava muito. Eu trabalhava em um jornal, numa TV local e eu dava muita notícia ruim, né? Desgraça o tempo inteiro. Então eu decidi trabalhar em levar a palavra de Deus, que me transformou. Foi uma realidade que me transformou. Conhecer a palavra do Senhor fez com que eu fosse uma pessoa nova, né? Então eu sentia falta de ter tempo pra falar essas boas novas do Evangelho pras pessoas. E foi através da minha profissão que Deus usou, né? Pra eu poder, então, levar essas coisas boas. Ser um instrumento mesmo. Ser um instrumento e levar a palavra, né? Que legal. Então, nós estamos aí, desde a primeira edição, como começou, então, você falou, né? Começou, então, com um sonho, né? Que Deus colocou no meu coração de ser empreendedora e também de levar essas boas novas. E aí eu decidi, então, ah, vamos fazer uma revista com conteúdo, né? Cristão. Então eu acordei, assim, de manhã pensando nessa notícia, né? Comentei com o meu esposo e ele falou, vamos fazer, né? Aí surgiu, então, Revista Paz. Aí começou assim, eu pedi uma ajuda pra um amigo diagramador, que fez uma logomarca, escrito Revista Paz, imprimi numa folha sulfite e fui vender. Vendeu os espaços. Vendeu os espaços publicitários, porque quem trabalha com material, né? Impresso sabe do valor, do custo que é com gráfica. Eu sempre quis fazer um material de muita qualidade. Nunca pensei em fazer uma coisa meia boca, não. Fazer uma coisa de qualidade, bonita, né? Mas isso custa. E eu, automaticamente, com esse trabalho, tive que largar os outros trabalhos que eu tinha, né? Então, tinha que render. Então, eu peguei, imprimi numa folha sulfite, Revista Paz e saí vender no comércio local, né? Com pessoas que me conheciam e acreditaram na ideia. Ah, mas o que você tem pra me mostrar? Eu tenho essa folha aqui e a ideia é essa. Vai ser uma revista com conteúdo cristão, com a ajuda de vários pastores, entrevistados. A gente vai ter reportagem todo mês. Vai ser mensal, vai ser assim assado. E as pessoas acreditaram na ideia, né? Em 25 dias, saí a primeira edição da revista. Nossa, que legal! E hoje já estamos na 95, na edição 95. E ela é mensal. Isso, nós distribuímos 4 mil exemplares todo mês. Impressos, né? Que lá na nossa região ainda o impresso é bem valorizado, né? A gente tem muitos assinantes que recebem a revista em casa, pagam anualmente pra receber. E além de tudo, agora, né? Com o tempo, foi mudando tudo. Então, todo esse material também é disponibilizado nas redes sociais, né? Instagram, Facebook e também em nosso site, www.revistapaz.com.br. Todo o material impresso tá lá também. E a gente tem vários parceiros, né? Além de anunciantes que estão conosco desde a primeira edição, né? E também os colunistas, os entrevistados, os próprios leitores, né? De uma forma geral, sempre nos ajudam também a manter esse projeto. E cresceu muito, né? No decorrer de toda essa caminhada. Que hoje também toda essa parte impressa é no digital. E pra complementar agora há dois anos, mais ou menos, nós temos um programa. Que se chama Programa Paz. Também é um programa semanal. Que traz as informações da revista também em forma de entrevista. Legal. Os colunistas, os entrevistados da revista participam do programa. Exato. E também, assim, pessoas, né? Por exemplo, tem temas específicos do mês, né? Por exemplo, o mês das crianças. Aí entrevistamos as pessoas que trabalham com o Ministério Infantil nas igrejas. A gente sempre busca trazer uma diversidade, né? Sem uma ideologia, digamos assim, nós não temos uma igreja, uma denominação religiosa. Mas sim, quem é cristão, né? Então, é um conteúdo pra pessoas cristãs e não cristãs. Pra que conheçam, né? O que Deus tem de diferente. Porque hoje em dia, é tanta notícia desastrosa com a pandemia e tal. Então, foi também um desafio a pandemia, né? Mas que... E na pandemia, houve um crescimento, assim, maior da revista? Por conta do que as pessoas buscavam? É. Primeiro, foi bem difícil. Porque o que aconteceu na pandemia, a primeira coisa que as pessoas, os comerciantes, cortavam, né? Quando veio o fechamento do comércio lá, né? Sim, foi a publicidade. Foi a publicidade. Algo irrelevante e supérfluo, né? Muitos falavam, não, eu não preciso disso. E aí, você tentar mostrar pras pessoas que sim, precisava da publicidade. E que era mais necessário do que nunca, né? Do que antes. Então, isso foi um bom vencimento, um trabalho bem difícil, assim, que a gente teve nesse sentido. Pra as pessoas verem que, não, precisa continuar a publicidade e aumentar, na verdade, né? Então, assim, foi um baque, né? Mas, também foi interessante porque as pessoas começaram a ver que não tinha outra saída a não ser buscar a Deus. Então, muitos clientes vieram pra nós nesse sentido de vendo, assim, eu estou numa dificuldade, eu não sei mais o que fazer. Não há mais luz no fim do túnel, né? E na Bíblia diz que sim, né? Que há sempre uma saída, né? Então, as pessoas começaram, muitos, a se aproximar, clientes novos, leitores, a buscar, assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Vocês podem nos ajudar? Então, foi uma forma também que muitos se aproximaram. Então, a pandemia tem um lado bom, né? Nesse sentido. Mas, também, foi bem desafiador pra nós. E, aproveitando, assim, o que você considera ao longo desses nove anos, claro que os últimos três anos, acho que tá todo mundo com isso muito recente ainda, né? Por conta de tudo que houve. Claro que foi um desafio pra todos os negócios, mas, especialmente pra você ao longo dessa sua caminhada, o que foram as coisas mais desafiadoras que você encontrou? Eu acho que um dos maiores desafios, no início, foi a questão até do preconceito, né? Primeiro, por ser mulher, né? Assim, ó, uma mulher vai tocar um negócio, eu moro em uma cidade menor, né? Todo mundo sabe de todo mundo e tal. E aí, segundo, é um conteúdo cristão. Então, assim, existia, hoje já é diferente, mas há nove anos não era assim. Então, muitas vezes eu chegava num comércio, né? Que a pessoa talvez não me conhecesse. E eu chegava e falava, olha, eu vou vir te oferecer uma publicidade, um espaço, nós temos um material cristão, com conteúdo cristão. E, às vezes, chegava até a ter um bullying, assim, né? Ah, uma revista de crente? É uma revista de crente? E eu falava, bom, se crer é... quem crer em Deus é ser crente. Então, sim, é uma revista de crente, eu dizia, né? Então, tinha um preconceito nesse sentido. E, muitas vezes, achavam que seria um material não com qualidade, né? Então, eu fui mostrando, ó, eu sou jornalista, aí eu fiz duas pós-graduações, marketing e vendas, gestão e desenvolvimento de pessoas. E eu sou profissional, então, é um material, sim, de qualidade. E tirar esse... Estigma, né? Estigma, né? Que seria uma coisa não legal. E, aos poucos, as pessoas foram vendo, nossa, é um material que tem todo mês. Então, a gente tem essa periodicidade, nunca falhamos, né? Ah, é um material que tem uma boa escrita, é bem feito, é bonito, tem todas as igrejas participando, não há um preconceito e tal. Então, as próprias igrejas começaram a acreditar em nós, né? E elas são formadoras de opinião, né? Elas puxam as pessoas... Então, assim, tinha pastores no início que iam conversar, a pessoa falava, isso não vai dar certo, eu não quero estar junto. Então, hoje, não. Hoje, todo mundo... Eles que querem estar junto. É, estar na Revista Paz, porque é um conteúdo de qualidade, já se consolidou, né? Então, acho que o desafio, eu digo assim, principal foi esse, mudar a mentalidade das pessoas e mostrar que as mulheres também são capazes, né? De estar à frente do negócio. E também porque não existe nenhum material semelhante. Então, é um material inédito. Que se diferencia, você aproveitou um nicho ali de mercado, né? Agora, pensando do ponto de vista muito de negócios, né? Você identificou uma... É aquela coisa, né? A gente, às vezes, fala que, às vezes, negócios não necessariamente é aproveitar oportunidades, mas é criar oportunidades. E você criou uma oportunidade de negócio, com certeza. Exatamente. E num conteúdo, num mercado que está em crescimento, né? Sim, sim. Porque, se você for ver, é para todas as idades, na verdade, né? Então, há nove anos, nosso público maior de assinantes e tal, eram pessoas mais velhas. Hoje, não. Hoje, tem muito jovem que nos cura, que participa, que quer ajudar, quer estar junto e tal. Então, mudou muito isso, né? Toda essa mentalidade. E o atendimento. Acho que o principal diferencial é o nosso atendimento. Mais personalizado, sempre mostrando, por exemplo, para o cliente que ele vai ter um retorno com a publicidade que ele faz. Então, o nosso material chega ao consumidor final, né? Então, assim, a forma como... Consumidor qualificado, né? Então, assim, ah, o comerciante, ele vai falar, mas que eu vou só pagar? Muitos falavam assim, não, você vai ter um retorno. Porque, automaticamente, quando você coloca a tua marca no nosso negócio, você vai ser valorizado, você vai fazer com que a pessoa conheça o que você tem à disposição. E isso também foi um desafio, né? Então, no mercado local em que a gente trabalha. E Kelly, me fala assim, para a gente já ir fechar. Eu queria fechar com uma pergunta. O que que você, o único ponto que você considera determinante para o sucesso do seu negócio? O seu negócio, ele realmente é muito desafiador, porque a gente vive num mundo que as pessoas não recorrem mais tanto às revistas. O conteúdo no online, ele está, né? Muito disponível, em abundância. Um ponto, assim, que você considera determinante para o seu sucesso? Eu acho que é o atendimento ao cliente. Então, a gente sempre busca mostrar ao cliente que ele vai ter um retorno com a publicidade que ele está colocando no nosso material, né? E lá ainda, na localidade em que a gente trabalha, o impresso é bastante forte, né? Então, a gente tem os assinantes, tem todo um atendimento, assim. Hoje, então, tem três pessoas que trabalham conosco que ajudam nessa parte. Então, eu penso, assim, que o atendimento e o diferencial, né? E também ser exclusivo no mercado. Quando nós começamos com a revista, quando eu comecei, tinham nove revistas na cidade. Hoje tem três. Mas nenhuma é com o conteúdo cristão. Então, nós somos exclusivos. Então, essa exclusividade, essa forma no atender. A honestidade, né? Você sempre trabalhar de forma honesta com o cliente. Independente das circunstâncias, sempre mostrar, ó, nós estamos fazendo da forma correta, né? E outro ponto que eu vejo, assim, é difícil falar um só um, né? Mas é o conteúdo, né? A questão de você trazer histórias que vão fazer com que a pessoa tenha uma esperança e lê aquilo e vê que existe um lado muito bom em todas as coisas, né? Então, talvez, assim, mesmo nas adversidades, a pessoa vê que tem uma luz no fim do túnel, né? E assim, então, esse profissionalismo na forma de levar a informação. Acho que esse é também o principal objetivo de todo jornalista, independente de ser... Com certeza, independente da mensagem que ele vai também transmitir. Kelly, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu desejo muito sucesso em nome do Sebrae, ao seu negócio, que a revista Paz prospere ainda mais. Quem sabe sair, né, de Marechal, ir mais longe e conte sempre com o Sebrae. Ai, amei, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E eu digo para todas as mulheres, então, que realmente também, né? Vamos, né, se colocar e fazer com que as coisas realmente aconteçam, porque nós somos muito capazes. Exato, é isso mesmo. Obrigada, Kelly. Obrigada. Então, a gente finaliza aqui mais um episódio da série 15x15. Eu espero você na comunidade Mulheres Empreendedoras. Aproveita e já se inscreve aqui no link. Deixa seus dados para você receber sempre todos os nossos conteúdos semanais. Podcasts, posts, vídeos, infográficos, enfim. Tudo o que você precisa ter para você se inspirar mais e ir mais longe com o seu negócio. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho